No décimo sexto paredão do BBB 21, Pocá deve deixar a disputa pelo prêmio de 1 milhão e meio de reais. Atualização, Enquete UOL Décimo sexto paredão, quem deve ser eliminado do BBB 21? Camila de Lucas, Gilberto, Pocá. Vê resultado parcial. Resultado parcial, total de 267.853 votos. Primeiro, Pocá, 64,76%. Segundo, Camila de Lucas, 28,05%. Terceiro, Gilberto, 7,19%. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.